misturei atum com amido de milho e fiz uma refeição rápida e deliciosa para essa receita utilizei 170 gramas de atum que eu coei para tirar o líquido e reservei já vai nos comentários coloca tua cidade estado para saber até onde está chegando a nossa receita eu já vou lá te cumprimentar em outro recipiente adicionei dois ovos sal pimenta do reino páprica doce orégano uma colher de maisena salsinha e cebolinha misturei muito bem você quer receber mais receitas então não esquece de comentar curtir e compartilhar depois adicionei um tomate picado o abraço especial de hoje vai para conceição martins de lisboa portugal e por fim adicionei o atum que estava reservado em uma frigideira adicionei o fio de azeite adicionei a massa espalhei bem também e deixei fritar por cerca de 10 minutos depois virei para assar do outro lado também deixei mais uns três minutos já coloca nos comentários eu gosto de receitas práticas e já ficou pronta a nossa refeição rápida e deliciosa os ingredientes estão na descrição do vídeo ou você encontra no nosso site a receita completa com os ingredientes e o modo de fazer acessa lá o link está aqui na nossa página espero demais que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje agradeço a todos que me assistiram até aqui é um grande abraço fiquem com deus até a próxima tchau tchau e aí Legenda por Sônia Ruberti